Fala galera do canal, aqui quem fala no Tombstone, infelizmente hoje eu não tenho muito tempo para gravar um vídeo, aí eu pensei, pô, não vou botar o vídeo hoje, mas quer saber, dane-se, eu vou botar um vídeo de qualquer maneira, porque vocês merecem, vocês são foda. Gente, vamos lá, hoje eu vou estar dando uma dica muito simples de como é que você pode dar um destaque extra no seu base, eu estava trabalhando nessa track aqui de um amigo meu, é, sei lá, we are going under now, sei lá qual é o nome da track, mas ele estava pedindo para dar um extra no base, e aí eu falei, porra, quer saber, eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque é uma parada, acho que eu nunca, acho que eu nunca passei essa dica aqui no canal, então vamos lá, é bem simples, na real a gente vai criar um, uma saturação, tá ligado, tipo um external saturation, tipo um parallel saturation, assim, por dizer, como é que a gente faz isso, é bem simples, deixa eu resetar esse canal aqui, a gente acha um canal aqui embaixo que a gente queira usar, deixa eu botar no extra large, a gente pode fazer o seguinte, vamos lá, a gente vai clicar em rename color, vou chamar de base set, tá, o nosso ripple, seja lá qual for o nosso base que a gente vai usar no nosso caso aqui, deixa ele aqui, pera rapidinho, ele merece um pouquinho mais, tá ligado, porque ele está muito low, então vamo fazer o seguinte, a gente vai clicar no nosso aqui, deixa eu desligar aqui, vamos ligar aqui nesse lado, tá, agora os base estão juntos, tá ligado, então tipo, o que está acontecendo é o seguinte, a gente criou um canal extra separado, bem, agora a gente vem aqui, a gente escolhe qualquer, qualquer saturador que a gente quiser, no caso eu vou estar usando o Decapitator, que é um saturador que eu amo e adoro de paixão, ele não está agindo muito nesse sinal agora, mas calma aí, que a gente vai fazer uma mágica aqui, a gente quer D esse saturador, a gente quer botar pra FUDER, a gente quer FUDER essa porra, a gente quer ligar essa merda no máximo, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar o PUNISH dele, essa porra estourando aqui em mais 2, a gente vai ligar o DRIVE aqui em 7, tá bom, esquece o AUTO OUTPUT, a gente vai botar nosso próprio OUTPUT, que é aqui, tá ligado, em menos 8, mas só que a dica é o seguinte, a gente vai fazer uma saturação tirando todo o LOW e vamos deixar só o MID e o MID HIGH pra dentro, então aqui embaixo a gente tem esse knobzinho que a gente pode escolher em qual frequência a gente quer cortar, então a gente liga o LOW CUT no máximo, a gente quer cortar em 1kHz, o TOM, deixa de jeito que tá, e o HIGH CUT a gente vamos trazer aqui um pouquinho pra trás, a gente quer dar um BOOST aqui, aqui tá em 1000, vamos dizer que aqui em cima esteja 8000, só pra dar um extra, então vamos ver como é que tá ficando. Lembra que eu falei que o TONE a gente ia usar por último? Exatamente por isso, agora a gente pode definir se a gente quer um extra no nosso BASE ou não, então a dica é o seguinte, ah, ele quebrou aqui, que engraçado, literalmente ele quebrou, tá, bora lá, então a gente vai fazer o seguinte, cadê aqui, vamos dar play no BASE sem nada, Caralho mano, o plugin tá quebrando todo, olha que bizarro, e levemente a gente traz o nosso sinal, tá ligado? Tá, e agora, se eu conseguir achar o meu BRIGHT aqui no meio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, tipo, escolher se a gente quer dar um extra tom ou nada, é demais. Tá, foi, literalmente isso. Bem, eu escutei que tem uma frequênciazinha dando caô aqui embaixo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou MOVE DOWN, Então, deixa eu entrar aqui no meu EQ, perfeito, e agora o nosso BASE tem um pouco extra, vamos fazer uma versão, ó, isso aqui é 100, Tá, beleza, e agora com o nosso extrazinho que a gente deu. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, deixa o like aí, se inscreve no canal, gente, valeu, e até a próxima.